Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal e me seguindo no meu Instagram que é arroba zelanderline, tá bom? Então meninas, iniciando mais um vlog aqui com vocês. Eu tô indo pra praia, mas minhas amigas, tá certo? E vim iniciar um pouquinho desse vlog com vocês, tá bom? Então acompanha aí, ignora essa cara de sono, gente. Tô processando ainda, certo? Só fiz me banhar, tô de toalha. Então ignora, tá essa cara assim. Mas vim iniciar esse vlog com vocês, espero que vocês gostem. Então fica aí, assista o vídeo até o final. Um beijo e me acompanha. Minha gente, então, já tô quase prontinha. Olha o biquíni da gata, tomar um dedo de direitos autorais. Vamos ver isso aqui. Minha gente, eu do céu. As Barbie e Greu já tão tudo indo. Tem um aqui da Olheny. Da Olheny, o liquidificador. Essa é a do meme, tá gente? A que me corrigiu. Tá aqui, neguinho, não é, neguinha? Oi. E a gente tãozinho. Ainda mais do queijinho, de busão, porque hoje é feriado. A passagem é mais barata. E não tá tudo bem. Né? A passagem é mais barata, a gente aproveita. E a gente vai. É a vista do nosso Uber. A vista. Gente, chegamos na praia. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. O pobre é o seguinte. Já demora vir na praia, né? Porque é uma raridade. Já viemos de ônibus, tá? Porque é mais barato a passagem. Fintou que não era. Tava normal, era quatro real. E outra ainda tava lotada. E deixa eu falar. E chegando na praia, eu vou virar a câmera pra vocês verem. Não tem um pingo d'água, minha gente. Olha a praia, minha gente, como é que tá. Tá lotada também, hein? Só não tem água. Só tá seca a parte de casa. Só tem água nem pra lá. Mas aí ninguém quer se afogar, né? Então... Não sei. Mas é isso aí. A vida do pobre é desse jeito. Se a gente tivesse com dinheiro, ia pra onde? Ponta Negra. Entendeu? Baira Formosa. Mas como é pobre, tem que ser pra do meio. Foi triste. Gente, então, já chegamos aqui, né? Sentamos na mesa já. As meninas dando o close. Mas a água não tem, né? Se tá seca hoje. Porque é assim, né? A gente vê pra praia, a água secou. Mas vamos passar um paracinho e já já vamos pra casa. Pedir uma batatinha pra gente comer. Quando chegar, eu mostro pra vocês. Uma porção de batatinha. Chegou, minha gente. Tamo aqui, ó. Se matando. Se afocou a vista da água, mas se afocou. Mas matou. Vindo embora. O vlog de milhões. Tamo de embora. E eu tô sentada. É o vlog de milhões, minha gente. Então, meninas. Chegamos da praia. A gente pegou no sono. Eu chamei o Bindagorinha pra as meninas ir pra casa. Certo? E, gente, a gente foi mais dar uma voltinha. Fazia muito tempo que a gente não ia na praia. A gente foi mais pra dar uma voltinha. Ver um pouquinho o mar. Mas não tinha mar. Tava seco, né? Hoje. Mas chegando em casa, a gente pegou no sono. As meninas da Bindagorinha foram pra casa. Aí, agora eu tô aqui em manhinha, né? Que eu passo, gente, mais tempo aqui em manhinha do que lá em Paiinho. Que é a minha casa onde eu moro mesmo. Eu passo mais tempo aqui em manhinha. Aí, eu tô aqui fazendo um macarrãozinho com uma bistequinha de porco. Pra gente jantar, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês já o que eu já cortei. E é isso. Gente, eu acho que eu fiquei meia dodói, viu? Porque fiquei meia rouquinha. A garganta doeram um pouquinho. Manhã foi ali na farmácia comprar um remedinho pra ver se melhora. Pra não pegar uma gripe mais forte, né? E é isso. Eu tô cortando aqui umas verdurinhas pra mostrar pra vocês. A água do macarrão, minha gente, já tá aqui fervendo. Vou colocar o macarrão agora. O macarrão que eu vou fazer esse aqui, que é parafuso, tá? De cabeça pra baixo. E eu vou colocar esse aqui. Então, minha gente, já cortei cebolinha. Pimentão verde, tá certo? Meio pimentão e uma cebola bem cortadinha, bem miudinha. E também separei um oizinho de coentro, tá certo? Pra na hora eu cortar. E ainda vou também lavar e cortar esse tomate, tá certo? Então, meninas, o molho que eu vou usar pra fazer o molho do macarrão é esse aqui, tá certo? Eu amo, minha gente, porque esse aqui ele é bem grossinho, sabe? Não é aqueles que é mais aguado. O quero é o perfeito, minha gente. E super indico. É um pouquinho mais caro, ué. Tem uns mais baratinhos, mas em compensação, esse aqui ele é bem grossinho. É como se fosse a polpa mesmo. Já coloquei aqui as bistecas pra congelar, tá certo? Minha gente, eu vi um comentário aqui falando sobre minhas unhas. Enfim, eu também acho desleixo deixar esmalte na unha. Mas eu tô aqui em manhinha, minha gente. Minhas coisas de unha tá tudo em casa, tá certo? Então, por isso que eu não removi ainda o restante dos esmaltes. Porque eu também acho feio. Ou fica sem nada ou fica pintadinho. Quando tá descascando assim, eu acho feio. Mas, infelizmente, eu não tenho nada aqui em manhinha, tá bom? Tá tudo na minha casa lá em Painho. Tomar o remedinho que minha mãe comprou. Minha mãe tá molhada porque eu lavei. É pra minha garganta, tá certo? Pra ela não inflamar mais e eu não ficar gripadinha. Uma coisa que eu não gosto é tomar remédio, minha gente. Mas também não gosto de ficar doente. Então, né? Não é isso. O macarrão, minha gente, já tá quase pronto. Já pra eu escorrer. Também já cortei aqui um tomate, tá certo? Tirei todas as sementes. E já cortei aqui bonitinho. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha molha no macarrão, tá bom? Então, meninas. Escorri o macarrão. Na mesma panela que eu tava fazendo o macarrão, eu coloquei a cebola, tá certo? Uma cebola toda e metade um pimentão. E um pouquinho de óleo. E vou deixar dourar um pouquinho, tá certo? Coloquei a carlinhinha aqui pra assar. Gente, então, cortei aqui, como vocês estão vendo, o coentro. E vou adicionar uma colher de margarina. Ou manteiga. Aí só mexer, minha gente, bem. E depois adicione o molho pronto, tá certo? Gente, o cheiro disso aqui, vocês não tem noção. É uma delícia. Agora eu vou adicionar o molho pronto. Todinho, tá, meus amores? Então, meus amores. Meu salado tá descarregando. Vou colocar pra carregar um pouquinho. Mas aqui eu vou deixar só fiver um pouquinho. Depois que eu adicionei o molho. E misturar o macarrão. As bistequinhas de porco aqui, ó. Já tão assando também, tá certo? Quando tiver tudo prontinho. Agora é só misturar o macarrão aqui. Minha gente, tá tudo pronto. E terminar de assar. Então, minhas pretas. Não mostrei pra vocês na hora que eu fui jantar, né? Mas já são meia-noite e quarenta e um. Aí fui no vinte e quatro horas. Aqui pertinho, na esquina da minha mãe. Onde ela mora. Aí lá na frente tem um churrasquinho. Fica até três e pouco da manhã. Aí comprei dois churrasquinhos. Um de lingui e um de carne. Tô assistindo aqui uma série, né? Que é Viz a Viz. Acho que é assim. Viz a Viz. Que é bem legal, minha gente. Essa série. Eu amo. Comprei também um sorvete, né? Eu vou mostrar já pra vocês quando for comer. Aí tô aqui assistindo essa seriezinha. Vou comer um churrasquinho agora. E é isso, minhas pretas. O que eu tô fazendo nesse momento. Então, minhas pretas. O sorvete que eu comprei foi esse aqui, ó. Tem uma tampinha. Não olha a bagunça. Tem uma tampinha. Eu vou tirar. E vou chupar agora assistindo série, né, minha gente. É o que temos pra hoje. Série e comida. Gente, é uma delícia. Amei. Já gostei. Virou um vício. Comprar todo dia. Não, porque... É muito engraçado. Quando você... Acordi. Eu te live. Obrigado.